Muito obrigado. Então, vamos lá, gente. Sem demora, tá? Vamos lá e vamos começar agora com duas questões teóricas sobre conceitos iniciais da cinemática, tá? Os conceitos iniciais da cinemática é aquele assunto que envolve a gente saber a diferença entre ponto material e corpo extenso, tá? Saber a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial, saber a diferença entre trajetória, repouso e movimento, tá? Tudo isso faz parte do conceito inicial da cinemática. E a gente já começa a falar sobre a primeira fórmula, que é sobre velocidade média e exercícios voltados para a velocidade média. Tudo isso eu considero como conceito inicial da cinemática. E a primeira já começa aqui, ó. A velocidade, tá? É uma grandeza vetorial, uma grandeza tanto escalar como vetorial, uma grandeza escalar ou não é grandeza? E aí, o que vocês marcariam? Velocidade é o quê? Tanto escalar como vetorial? Ela é escalar, ela não é uma grandeza, ela é vetorial. O que vocês marcaram? Pode meter o dedo aí, quem quiser falar, quem quiser escrever aí qual é a alternativa correta. Boa! Vetorial, tá? Vetorial. E aqui, eu quero chamar a atenção por uma coisinha, tá? Por um detalhe só. Tá? Então, velocidade é uma grandeza vetorial. Quando vocês estiverem fazendo exercícios na internet de alguns concursos, vocês vão ver, às vezes, escrito velocidade... Velocidade escalar. Tá? E depois, vocês vão ver simplesmente escrito velocidade. Isso aqui é que alguns livros adotam essa expressão e acaba confundindo a galera, tá? Velocidade é sempre vetorial, tá? Quando o livro falar, ou o exercício falar, sobre velocidade escalar, ele está falando, na verdade, sobre o valor da velocidade. Ele vai estar falando sobre o módulo da velocidade. Não é que a velocidade é escalar. É que, às vezes, ao invés dele falar, módulo da velocidade, ou valor da velocidade, ele usa a expressão velocidade escalar, tá? Mas velocidade sempre será uma grandeza vetorial. Ela sempre vai ter o módulo, que é o valor. Ela vai ter sentido. Se é para saber se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E ela vai ter direção, tá? Que é para saber se é na horizontal, na vertical ou inclinada. Então, vocês conseguem entender essa diferença? Tipo assim, pô, tô falando... Ih, o Paranaguá falou besteira. O Paranaguá falou que velocidade era vetorial. Mas aqui no livro está mandando velocidade escalar. É porque, erradamente, alguns livros, para poder tentar facilitar a vida de vocês, acaba mais atrapalhando do que facilitando, eles chamam o módulo da velocidade, o valor da velocidade, eles chamam de velocidade escalar. Mas a velocidade não é uma grandeza escalar. A velocidade é sempre uma grandeza vetorial. Fala, Ariadne. Seja bem-vindo, Ariadne. Tranquilão? Seja bem-vindo. Então, tranquilo, né? Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta sobre essa parte de grandeza vetorial escalar? A Marcele perguntou aqui. Mestre, é impossível uma grandeza escalar ser... Impossível, tá? É impossível. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? A grandeza vetorial é aquela que, quando eu falo o valor, não fica com sentido totalmente completo. Tipo assim, o carro estava a 10 metros por segundo. Cada um vai pensar uma coisa. 10 metros por segundo para frente, 10 metros por segundo para trás, 10 metros por segundo para a esquerda, 10 metros por segundo para a direita. Então, sempre que couber para saber aonde é o sentido ou a direita, a grandeza é vetorial, tá? Tipo, ele estava acelerando 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Ele está acelerando para onde? Para frente, para trás, para a direita, para a esquerda. Então, se a aceleração coube essa explicação, é porque a aceleração é vetorial. É diferente de tempo, 10 segundos. Não existe 10 segundos para a direita, 10 segundos para a esquerda, tá? 10 segundos é 10 segundos. Então, não tem coerência falar sentido e direção para tempo. Então, tempo é uma grandeza escalar. Entendeu? Tranquilo, Marcelo? Então, só para poder bater o martelo na tua dúvida. É impossível uma grandeza ser escalar e vetorial ao mesmo tempo? Sim, é impossível. Show? Tranquilo? Mais alguma pergunta sobre... Gente, é muito importante para essa mentoria funcionar que a galera da plataforma assistam às aulas da plataforma sobre os assuntos e a galera convidada veja o assunto nos livros que eu mandei no grupo e me perguntem as dúvidas, tá? Pode perguntar. Esse um mês grátis é um mês de com acesso ao Paranaguá. Então, pode perguntar. Vamos lá, Emily. Força. Uma força de 5 N. Newton, cabe perguntar se essa força é para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda? Cabe perguntar isso para a força? Então, força é uma grandeza vetorial. Sacou? Show de bola. Bom, vou partir para 2. Podemos? Tranquilo? Safo? Quem não quiser perguntar no grupo e quiser perguntar no WhatsApp, no privado, pode perguntar. Vou até pegar aqui o celular, para que se tiver pergunta no WhatsApp, não tenha ligado. Eu consegui ver. Mas aí vocês falam aí. Paranaguá dá uma olhada no WhatsApp. Tá bom? Se quiser perguntar, está com pergunte de perguntar no grupo, pode perguntar no WhatsApp. Fechado? Vamos lá. Ah, questão número 2. Uma pessoa, num trem, em movimento, com velocidade constante, em um trecho retilíneo da ferrovia, deixa cair uma pequena esfera. A trajetória do objeto para qualquer pessoa no trem é... Bom, deixa eu entender aqui, que eu li, li, vamos ver se consegui entender. Eu tenho aqui um trem. Ó, você desenha não, gente. Vai ser assim mesmo, tá? Tem uma pessoa no trem. E aí, uma pessoa deixa cair uma bola, tá? Então, a pessoa deixa cair uma bola. Show? A trajetória dessa bola para qualquer outra pessoa que tiver no trem vai ser como? Lucas já mandou que vai ser uma reta vertical. Alguém discorda dele ou concorda com ele? Ergat também marcou C. Paula marcou C. Então, galera, a resposta é letra C. Tá? Pensa comigo. Vamos supor que o trem esteja indo para frente. Beleza? O trem está indo aqui para a direita. Nesse momento, a bola, quando cai, para alguém que está olhando aqui de fora, vai ver essa bola indo para a direita e indo para baixo. Então, esse carinha aqui de fora vai ver essa bola indo para a direita e para baixo. E essa pessoa de fora vai ver qualquer pessoa dentro do trem indo para a direita. Agora, olha que interessante. A pessoa que está dentro do trem, ela também está indo para a direita igual a bola. Então, a direita, eles estão em repouso entre si. Tá? Eles estão em repouso entre si. Então, a pessoa que está dentro do trem, ele só consegue enxergar a bola vindo para baixo. Ou seja, numa reta vertical para baixo. Tá? Agora, se ele perguntasse por essa pessoa aqui fora, essa pessoa aqui fora iria ver a bola tendo duas velocidades. para a direita e para baixo. E aí, essa pessoa iria ver essa bola fazendo uma parábola. Tá? Uma parábola. Tá bom? Parábola. Então, vamos lá. Essa bola, para quem estiver no trem, que vai estar na mesma velocidade na horizontal, vai vir como uma reta. Quem estiver do lado de fora, vê essa bola cair em forma de parábola. Então, nessa questão aqui, a resposta é letra C, porque ele quer saber para qualquer pessoa dentro do trem. Olha a Bruna perguntando. Mestre, e se tivesse um trem paralelo a esse? Quem está nesse outro trem? Também vê. Se esse outro trem... Boa pergunta. Olha a pergunta da Bruna aqui, interessante. Bruna, se esse outro trem estivesse com a mesma velocidade, ele também ia ver uma ré. Tá bom? Agora, se tivesse com velocidade diferente, ele ia ver uma parábola. Show? Tranquilo? Galera, eu botei uma questão parecida com essa, com uma enquete lá no grupo do Telegram, que são dos alunos assinantes. E bastante gente errou. Uma questão muito parecida com essa, tá? Vocês conseguiram entender agora? De boa? Sim ou não? Fala para mim, tá? A questão... Vou até puxar aqui no Telegram e vou dar uma lida aqui, ó. Olha qual era a questão aqui no Telegram. Olha a questão aqui. Você, fixo ao solo, verá um paraquedista soltando de uma aeronave, que se movimenta em uma trajetória retilínea horizontal para a direita. Então, beleza. Você está aqui no solo. E aí, aqui tem um avião. E aí, ele vê um paraquedista soltando, tá? Um paraquedista soltando. E esse avião está indo na horizontal para a direita. Assaltar e deixar o movimento acontecer naturalmente. Qual será a trajetória do paraquedista chegar ao chão? Então, de novo, ó. O paraquedista, quando cai do avião, ele cai com uma velocidade para frente e para baixo. Para quem está aqui no avião, vai ver esse paraquedista caindo em linha reta, porque os dois estão na mesma velocidade horizontal. Agora, para quem está no solo, vê o paraquedista fazendo uma parábola, tá? Então, igualzinho esse exercício aqui. Eu quero saber se ficaram algumas dúvidas ou ficou alguma dúvida. Fala, Alexandra. Tranquilo, Alexandra? Seja bem-vindo. De boa. Fala, Ale. Nem fala comigo, Ale. Boa noite, Ale. Ale, tranquilo. Alexandra, tranquilo. Ariadne, tranquilo. Bianca, Bruna, Emily, Herbert, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Mayara, Maísa. Fala, Maísa. Tranquilo, Maísa. Paula, fala, Paula. Roger e Vitor. De boa? Todo mundo entendeu? Tudo tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta relativa à trajetória? Tá safo. Pode partir? Pode partir. Pode partir. Parte aí. Tranquilinho, pode partir. Então, vamos para a questão número 3, tá? Olha a questão número 3. Mais uma questão sobre trajetória, hein? Mais uma questãozinha sobre trajetória. Um avião, identificado na figura, voa horizontalmente da esquerda para a direita. Para o piloto que observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Então, gente, na ponta da hélice, tá? Existe um pontinho vermelho. Tá bom? Lembrando que essa hélice é essa daqui que gira, né? Então, vamos lá. Qual das alternativas melhor representa a trajetória de tal ponto em relação a ele? A ele que é o piloto. O que vocês marcaram? Ah, vocês estão muito safo, hein, gente? Resposta certa, letra D. Resposta certa, letra D. Novamente, eu vou repetir. O piloto está aqui, certo? Vamos botar aqui o piloto, aqui é o piloto. O piloto vai para frente. Esse pontinho vermelho vai para frente e roda. Como o piloto e o pontinho vermelho estão indo para frente, eles estão repousos entre si e indo para frente. Então, a única coisa que ele vai ver é o movimento circular. Agora, se eu tivesse uma pessoa no solo, tá? Uma pessoa no solo, essa pessoa ia ver o movimento indo para frente e o movimento circular. Então, ele veria esse movimento helicoidal, tá? E aí seria a letra D, tá? Mas nessa questão, a resposta certa é a letra D, porque ele quer saber em relação ao piloto, tá? Em relação ao piloto. Dúvidas. Essa questão é da EA, tá? Mas quando ela caiu na EA, a EA perguntou em relação a uma pessoa no solo. E aí eu modifiquei a questão para ficar mais interessante. Se alguém pesquisasse na internet, ia marcar a resposta errada. Show? E aí? De boa? Fala comigo aí. E aí? Você fez o que você viu na internet, Everton? Show, show. Lembrei, a Letícia lembrou da questão. A Bianca falou que foi. Ah, show de bola. Perfeito. Então, galera, alguma dúvida? Segue o baile. Fala para mim. Ale, Alexandro, Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Herbert, Karina, Letícia, Lucas, Marcelo e Mayara, Maísa, Paula, Roger e Vitor. De boa. Tranquilo? Tudo certo? Bom. Quem está sendo a primeira vez que assiste uma aula comigo? Já deu para ver mais ou menos como é que é a mecânica da correção. Está de boa para vocês? Estão curtindo? Estão conseguindo entender? Sejam sinceros, hein, gente? Não mente não, hein? Então vamos seguir o baile? Vamos seguir? Show de bola. Vamos seguir então, tá? Olha essa questãozinha aí. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos seguir o baile. Questão número 4. É mais uma questão que eu modifiquei. Se você pesquisou na internet, vai ver uma questão diferente dessa, tá? Eu modifiquei. Vamos ver que modificação eu fiz. Duas crianças resolvem apostar corrida. Em uma praça cuja geometria é representada na figura abaixo, tá? Então a pista está aqui, a praça está aqui como se fosse um triângulo. Sabendo que a criança 1 percorre o caminho ABC, eu vou representar a criança 1 de vermelho, tá? Então ela vai aqui para o ABC, tá? A em vermelho é a criança 1, tá? A criança 1. Deixa eu botar aqui em algarismo romano. E que a criança 2 percorre o caminho AC. A criança 2 eu vou botar em verde, tá? De A para C, tá bom? Então, o verde é a criança 2. Podemos afirmar que a diferença entre os deslocamentos feitos pela criança 1 e 2 vale em menos. E aí, galera? Herbert botou A, Paula botou A, Lucas botou A. Foi? Vamos agora? Olha só que interessante, gente. Existe uma diferença que muita gente dá mole, tá? Existe uma coisa chamada distância percorrida. E é uma grandeza escalar, só tem valor. E existe uma grandeza chamada delta S, que também recebe o nome de deslocamento. A para delta S é deslocamento? É, tá? Essa variação de espaço aqui significa deslocamento. E deslocamento é uma grandeza vetorial, tá? Se ele perguntasse a diferença da distância percorrida, eu ia dizer o seguinte. Que a criança 1 teve uma distância percorrida de 40 mais 30, 70 metros. Que a criança 2 teve uma distância percorrida de... Gente, preciso fazer muita conta para descobrir a distância percorrida entre A e C? Preciso fazer muita conta. Quanto que dá a distância percorrida de A para C? É um triângulo retângulo, né? 30, 40, boa. 50, né? É um Pitagórico. 50. Se ele perguntasse isso, a diferença seria 70 menos 50, 20 metros. E aí não teria nem resposta certa aqui. Paranaguá foi maneiro. Paranaguá foi bonzinho. Tá? Só que ele não perguntou a diferença de distância percorrida. Ele perguntou a diferença de deslocamento. O que é deslocamento, Paranaguá? Olha o que eu vou fazer agora, hein? Deslocamento pode ser entendido de duas formas. Primeira forma é fazer delta S. Posição final menos posição inicial. Isso é deslocamento. Segunda forma de fazer deslocamento. Quando a trajetória não é totalmente retilínea, tem curva, que é o caso do corredor que fez ABC, o deslocamento vai ser o vetor. Tá? Que une o início ao final. Então, pensa comigo, gente. O deslocamento do cara que sai do A e vai para o C, eu vou unir o início até o final. E vai dar 50 metros. Tá? Então, isso aqui é o deslocamento do cara que fez a curva, mas também é o deslocamento do cara que vem direto. Então, o deslocamento do 1 vale 50 metros, o deslocamento do 2 também vale 50 metros e a diferença entre esses deslocamentos é igual a zero. Com isso, a nossa resposta certa é a letra A. Dúvidas? Vocês entenderam a diferença entre distância percorrida e deslocamento? Você precisa jogar isso no seu visural, tá? Distância percorrida é quanto realmente anda. E deslocamento é posição final menos posição inicial ou a reta que une o início até o final. Acabei repetindo. Bruna, deslocamento pode ser calculado de duas maneiras. Posição final menos posição inicial ou a reta que une o início até o final. Tá? Alguém poderia perguntar para mim, parar? Então, o corredor 1, ele teve a distância percorrida de 70, mas o deslocamento foi 50. Isso. E o corredor 2, ele teve a distância percorrida de 50 e o deslocamento também de 50. Isso. O deslocamento é você pegar de onde a pessoa saiu e traçar uma reta. Não importa o que ele fez, mas traça uma reta até onde ele chegou. Tá? Esse tamanho desse vetor é o deslocamento. E sempre vai dar para você calcular o tamanho desse vetor. Tá bom? Sempre vai dar um jeito para deixar você calcular. O deslocamento do primeiro corredor não é 10, mestre? Não. Não é 40 menos 30, não, Maísa. Tá? Não é 40 menos 30, não. Então, deslocamento, definição, é a reta que une o início até o final. Tá? É diferente do seguinte. Olha só. Vamos supor uma situação aqui, ó. Aqui está uma reta. Aqui é a posição 20 metros e aqui é a posição 30 metros. Se o cara sai daqui e ele chega aqui, de quanto foi a distância percorrida? De 20 até 30, 10 metros. Qual foi o deslocamento? Opa! Do início até o final, 10 metros também. Até porque posição final menos posição inicial dá 10. Entendeu esse segundo exemplo? Naquele caso você faria isso. Entendeu? Agora, olha só o que eu vou falar. Olha só o que eu vou fazer. Presta atenção. Vamos supor que você sai daqui, que vale 30 metros, vem para cá, que vale 40 metros. Aí você foi e voltou. Qual vai ser o deslocamento? Você foi e voltou. Qual vai ser o deslocamento? Zero. Porque a posição final é igual à posição inicial. Não dá para desenhar nenhum vetor do início até o final, porque eles se coincidem. Agora, quanto seria a distância percorrida nesse exemplo? Quanto seria a distância percorrida? 20 metros. Entendeu, Maísa? Então, ele anda a 40 e sobe 30. Você não pode chamar isso aqui de posição final, isso aqui de posição inicial. Isso aqui é a distância percorrida final. Isso aqui é a distância percorrida inicial. Posição é o valor de onde você para. Entendeu? Que é quando é reta. Quando é desenho desse jeito, você tem que fazer a reta para poder saber o tamanho dessa reta. E o tamanho dessa reta será deslocamento. Quando a trajetória é corretilínea, posição final, minha disposição inicial dá certo. Quando tiver curvas, deslocamento é assim. Show? Tranquilo? Fala aí, gente. De boa. Fala comigo. Vou fazer mais um exemplo aqui. Quero ver se vocês vão safar, hein? Fazer mais um exemplo aqui. Posso? Fazer mais um exemplo aqui. Uma circunferência. Ó. Vamos supor que aqui é o marco zero e quando a pessoa volta, 100 metros, tá? Essa pista tem 100 metros. A pessoa saiu, 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 saiu e chegou aqui. Entendeu? Ela deu uma volta numa pista circular. De quanto foi a distância percorrida? De quanto vai ser o deslocamento? Naquele caso ali do exemplo agora que eu fiz. Qual é a distância percorrida? Quem responde? Quem responde? O exemplo da circunferência. Quanto que vale a distância percorrida? Quanto que realmente ele andou? Pode responder, gente. Isso aí, Paula. 100 metros. Show? Distância percorrida 100 metros. Agora, para eu ficar feliz. De quanto foi o deslocamento? Zero. O deslocamento foi zero. Maísa, você chegou a cair e voltar. Conseguiu entender a explicação? Tá? Então, essa é a diferença, gente. Cuidado, tá? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Mais dúvidas? Gostei desse bisu da reta. Bisu da plataforma. Bisu da plataforma, tá? Já anotei a frase. Show de bola. Então, galera, fala comigo aí. Sobre distância percorrida e deslocamento. Alexandra, Alexandro... Vou enrolar a língua. Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Heber, Carina, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa, Aula, Roger e Vitor. Dúvidas? Tranquilo? Safo? De boa? Olha quanto conhecimento, hein, gente? Nós estamos a 34 minutos aqui. Já falamos sobre grandezas vetoriais e escalares. Lembrei para vocês. Já falamos sobre trajetória. Já falamos aí sobre distância percorrida e deslocamento. Tá? Vamos agora seguir? Vamos seguir? Vamos seguir? Pode seguir? Segue, 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 segue. Então, vamos lá. Questãozinha aí. Quinta questão, certo? Bom. Primeira leitura, gente. Na hora da prova. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quem aí sofre de ansiedade? Tá? Tá com medo de falar? Eu sofro de ansiedade. Eu sofro. Eu sou uma pessoa ansiosa pra caraca. Muito, muito. Tem mais alguém? Então, eu te entendo. Eu entendo vocês. Quando eu começo a ler uma questão que eu não conheço, eu começo a ficar ansioso. Quando eu começo a ler uma questão que eu estou lendo pela primeira vez, meu coração bate forte. Eu entro em desespero. Tá? Então, quem se encaixou aí, respira fundo e assim. E pensa com você. Eu vou ficar nervoso. Eu vou ler essa questão e vou ficar ansioso. Entendeu? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá? Então, a primeira leitura geralmente é uma leitura nervosa. Tá? E tá tudo bem. Você sabe disso. Você controla isso. Exemplo? Por exemplo, eu tenho medo de nadar em local que eu não consigo colocar o pé no chão. E aí, quando eu entro numa piscina, quando eu entro num lugar assim, eu começo a ficar nervoso se eu não colocar o pé no chão. E eu falo comigo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu vou ficar nervoso, mas eu vou conseguir me controlar e vou conseguir nadar. Tranquilo. Depois eu mergulho e vejo até onde meu pé dá. Se não der, eu volto. Tá tudo bem. Tá? Então, olha só. Vamos controlar a ansiedade, então. Ansioso? A gente vai ficar. Controlar a ansiedade não é acabar com a ansiedade, não. Tá? O Lucas já tá botando ali a solução. Vamos ver aqui. Um automóvel percorre um trecho retilíneo da estrada. Parei e vou desenhar esse trecho retilíneo da estrada. E vou desenhar esse trecho retilíneo da estrada, tá? Tem aqui o trecho retilíneo da estrada. Desenhei. Tá? Parei aqui. Indo da cidade A até uma cidade B, tá? Vocês vão ver por quê. Ó, vou botar o B aqui. Olha só como é que é a droga. Você lhe questionou a primeira vez. B. Que dista 150 quilômetros da primeira. Olha como é que eu vou fazer uma besteira aqui. Parei aqui. Saindo 10 horas da cidade A. Para as 11 horas em um restaurante situado no ponto médio de A e B. Ah, então aqui tem um restaurante que é no ponto médio, tá? E ele para aqui às 11 horas. Onde gasta exatamente uma hora para almoçar. Então ele fica parado aqui uma hora almoçando. A seguir, prossegue a viagem e gasta mais uma hora para chegar até a cidade B. Bom, como ele saiu de A10 e chegou aqui no restaurante 11 horas, então ele gastou aqui uma hora também. Show de bola, gente? Tranquilo? A seguir, prossegue a viagem e gasta mais uma hora para chegar até a cidade B. A sua velocidade média no trecho AB foi D. É isso que ele quer saber. A velocidade média. Vamos lá. Agora a gente vai ver. Primeiro eu quero saber. Controle a ansiedade, por favor. Primeiro eu quero saber. Qual é a fórmula da velocidade média? A fórmula da velocidade média é ΔS sobre ΔT. ΔS é o deslocamento. O deslocamento daqui de onde ele saiu até onde ele chegou, o deslocamento vale 150 metros. Você pode fazer desse jeito com a reta ou considerar aqui o zero e considerar aqui 150. Das duas maneiras ele vai dar certo. O deslocamento é de 150 metros. Quilômetros. Tranquilo? De boa? Agora vem a dúvida de vocês. Ah, quilômetros. Perdão. Quilômetros. Obrigado. Deixa eu acertar aqui. Quilômetros, gente. Pronto. KM. Quilômetros. 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 Show de bola. Show? Tranquilo? Agora vem a dúvida de vocês. E o tempo agora? E o ΔT? Duas horas ou três horas? Gente, o ΔT é o tempo total, tá? O ΔT são as três horas. Conta sim o tempo que ficou parado. O sertão do pneu, almoçando, lanchando. Parou! Conta o tempo. Ficou no sinal parado tanto tempo. Esse tempo que ficou parado no sinal vai entrar no cálculo da velocidade média? Vai entrar, tá? Então, a nossa velocidade média é de 50 km por hora. O ΔT é o tempo total considerando, considerando, considerando as paradas. Sapo. Sapo? Entra, Lê. Entra, Lê. Viu? A Lê é o... Assim, com todo o... Assim, eu acho que tem essa liberdade. A Lê é uma aluna antiga e muito sapo. As dúvidas dela faziam eu ficar parando para pensar. Para você ver, mesmo assim, a gente tem que assistir todas as aulas. A gente acha que sabe, tá? O tempo é o tempo total. É sério, Lê. O tempo total. Não erra mais, com certeza. Se a gente passasse batida aqui, vocês poderiam ficar na dúvida. Mas eu estou focando aqui, ó, estou focando e estou dizendo para você. O tempo entra, tá? Ah, para aí. Então, quando eu for lá para a escola de especialista e me perguntarem a velocidade média, eu tenho que pegar a distância e ver o tempo total de viagem? O tempo total de viagem. Mas mesmo se eu parar para almoçar, lanchar, descansar, esse tempo total entra na conta? Esse tempo total entra na conta. Show, gente? Então, a resposta fica sendo... Letra B, tá? A resposta fica sendo letra B. B de Brasil. Bom, o tempo vai sempre entrar, Emily, quando for questão de pedindo a velocidade média. Tá? Eu quero saber a velocidade média de todo o percurso. O tempo vai entrar. Agora, para poder falar se tem alguma outra questão que não entra, eu precisaria ver que outra questão seria essa. Porque tudo vai depender da interpretação, entendeu? Mas, tipo assim, a questão é sobre velocidade média. Saiu daqui, veio para cá e parou no meio do caminho, esse tempo entra. Tá? Agora, um outro tipo de questão pode ser que tenha uma interpretação diferente. Então, eu não posso falar para você aqui. Mas parar é velocidade média. Percurso total, teve parada aqui no meio do percurso. Entra na conta? Entra. Entra. Coloca no Bissu aí. Entra na conta. Show? Então, galera, questão número 5. Foi, não foi? Ale, Alexandra, Alexandro, Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Herbert, Karina, Letícia, Lucas, Marcelo e Maísa, Paula, Roger. Show? Já pensou com essa questão e vocês erram essa questão? Porque esquecem de colocar o tempo? Não vão errar mais, tá? Não vão errar mais. Já vi uma questão em que ele falava que houve uma parada, mas ele não dava o tempo. Aí, nesse caso, não entrou porque ele não forneceu o valor. Deve ter sido uma pegadinha. Às vezes, Marcelo, sabe o que pode acontecer? Eu já vi uma questão. Não, ele fala o seguinte, ó. A pessoa saiu... Nossa. A mesa saiu da mesa. Eu já vi uma questão desse tipo aqui, ó. Ah, aqui são, sei lá, 100 quilômetros, tá? 100 quilômetros. A pessoa saiu 9 e meia. Aí, ela fez uma parada aqui. Parou. Parou. E aí, ele chegou aqui 10 e meia. Qual é a velocidade média? Assim, a parada já está inclusa nesse tempo total aqui. Se ele saiu 9 e meia e chegou 10 e meia, qual foi o tempo total de viagem? Uma hora. Então, a velocidade média vai ser 100 menos 1. Vai dar quanto? 100 quilômetros por hora. Entendeu? Se ele falar o tempo total e falar sobre a parada, esse tempo total aqui já incluiu a parada, já. Entendeu? Aí, se ele falasse que ele gastou 10 minutos, eu tinha que tirar os 10 minutos? Não. Não tinha. É o tempo total. Tá? Olha o Lucas perguntando. Será que caiu uma dessas na EA? Já caiu. Já caiu. Já caiu na EA. Tá? Já caiu. E vocês sabem que cai em questão desse jeito. Quem está acostumado a fazer. Tá? Já caiu sim. Show? Pode passar? Gente, estou tão feliz aqui com vocês. Estava com saudade já disso, sabia? Estava com saudade de vocês já. Olha. Ô Librião, o carente. Então, vamos lá, gente. Próxima questão. Trouxe uma questãozinha da SpaceX para a gente brincar. Trouxe uma questãozinha da SpaceX aqui para a gente brincar. Vamos lá brincar com ela? Vamos lá, gente. Olha só. Um automóvel percorre uma distância D com uma velocidade média de 24 metros por segundo. Então, o automóvel percorre uma distância D com uma velocidade média de 24 metros por segundo. Agora é metros por segundo. Percorre a metade, tá? Perdão. Percorre a metade com uma velocidade de 24 metros por segundo. Então, ele percorre a metade com uma velocidade de 24 metros por segundo. A velocidade média, a metade de uma distância D com 24 metros por segundo. E a outra metade com uma velocidade de 8 metros por segundo. Nessa situação, a velocidade média total para percorrer a distância D foi D. Ele quer saber a velocidade média total. Pronto? Tranquilo? Bom, esse tipo de questão, ela é típica em cair na prova da SpaceX na EA e CB média. Tá? Ela é típica para cair nessas questões. Cai na AFA também, com um grau de dificuldade um pouco maior, mas também cai. E existe uma fórmula pronta para resolver isso daqui. Tá bom? Na plataforma, eu dou uma fórmula bizu que serve para tudo. Tá? Para tudo. Se é um terço e dois terços, três quartos e um quarto, um quarto e três quartos, é dois quintos e três quintos, tá? Existe uma fórmula bizu para isso. Essa fórmula bizu, você não vai ver em nenhum livro. Tá? Você não vai ver em nenhum livro. Quem está vendo a minha aula pela primeira vez vai tomar um susto, mas acalma o coração. Ela sempre dá certo, tá? O bizu é o seguinte. Vou passar o bizu aqui para vocês. Bizu. Tá? Vou passar o bizu. Tá bom? Sempre que cair esse tipo de questão, vai ter um numerador sobre o denominador e vai ter um numerador da segunda parte sobre o mesmo denominador. os denominadores sempre são iguais nas partes, tá? Ele vai andar com uma velocidade v1 a primeira parte, com a velocidade v2 a segunda parte. E aí o exercício vai perguntar a velocidade média. A fórmula bizu é denominador, tá? Deixa eu botar aqui um d minúsculo para não confundir com aquele outro d. Para você não achar que é tudo d. Deixa eu fazer um pouco diferente aqui, rapidinho. Tá? Então vai ter o denominador da primeira pração e o denominador da segunda pração que são iguais. A fórmula é o denominador vezes v1 vezes v2. Aí agora você vai fazer esse cruzamento aqui, ó. n1 vezes v2, n2 vezes v1. n1 vezes v2 mais n2 vezes v1. Quem é que já conhecia esta fórmula? Só quem era da plataforma? Essa aqui, Emely, é para usar em qualquer situação. Essa que eu estou dando aqui é para usar em qualquer situação. Aí depois eu vou falar da fórmula que geralmente os professores dão no curso, que só serve para metade. Essa minha fórmula serve para qualquer situação, tá? Metade ou não metade, tá bom? Todo mundo entendeu como é que monta a fórmula? Isso, Emely. É? Você vai ver que eu vou chegar nessa fórmula? Você vai ver. Não, não é só fazer a média, não. Tá? Não é só fazer a média, não. Tá? Presta atenção. Olha só como é que eu vou calcular a velocidade média. Presta atenção. Olha só como é que vai ficar. Velocidade média, então, vai ser o quê? Vai ser o denominador, que é qual? V1 vezes V2, 24 vezes 8. E agora multiplica para o usado. 1 vezes 8 dá 8. 1 vezes 24 dá 24. Entendeu, Emely, que deu a mesma coisa? Dá uma fórmula que tu botou aí. 2 vezes V1, só vezes V2 e V1 mais V2. Só que desse jeito que você colocou, só serve quando é metade. Desse jeito que eu faço, serve para qualquer situação. Vocês vão se apaixonar por essa fórmula. Lembra dela, Bianca, não é do Candos? Vocês vão se apaixonar por essa fórmula, tá? Sempre é denominador V1 vezes V2 e depois multiplica cruzado. N1 vezes V2 e N2 vezes V1. Tá? Sempre funciona. Agora é só fazer conta, tá bom? Vamos calcular. Aqui em cima, gente, eu vou deixar do mesmo jeito, tá? Vocês vão entender por quê. 2 vezes 24, vezes 8. Eu não vou perder tempo fazendo essa multiplicação. E aqui vai dar 32. Olha que legal. Por 8 dá 1, por 8 dá 4. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Aí ficou 24 dividido por 2, que é igual a 12 metros por segundo. Resposta, letra A. Resposta, letra A. Dúvidas? Gente, esse bizu você não acha em livro nenhum. E sempre dá certo. Acredita no pai parar. Sempre dá certo. Pega essa fórmula, joga no teu bizural e nunca mais erre questões como essa. Quem foi que falou sobre fazer a média aritmética? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou? Foi o Herbert. Herbert, olha só que maldade no coração. Olha só que maldade no coração. 24 mais 8 dividido por 2 vai dar 32 dividido por 2, vai dar 16 metros por segundo. Tem aqui. Com certeza, quando você faz a média, você já sabe qual é a resposta que provavelmente não vai ser. 99% de chance de não ser essa resposta. Então, você já sabe que essa você não marcaria. Então, você vai usar a média aí das velocidades para saber qual que você não vai marcar. Outra coisa que também você não marcaria. O 32. Alguém sabe por que eu jamais marcaria o 32? Que o 32 também não é para marcar. Jamais poderia dar 32? Alguém sabe por quê? Porque é maior que 24. Isso aí. Qualquer valor menor que 8, maior que 24, você já poderia tirar também das suas chances de chutar. Então, a média você também tira. E a que é maior de 24 e menor que a menor, você também tira. Aí você ficaria com 12, 14 e 18, para poder chutar, se fosse o caso. Mas você não vai chutar mais esse tipo de questão. Está por que você não vai chutar mais esse tipo de questão? Porque você vai pegar essa fórmula e vai jogar no seu visural. Esse desenho que eu fiz, você vai jogar no seu visural. E aí você vai saber que sempre vai ser isso. Denominador, vezes V1, vezes V2. E aí multiplica cruzado. N1, que é o numerador da primeira, vezes V2. N2, numerador da segunda fração, vezes V1. E aí você vai acertar todas as questões desse tipo. Até as que caem na AFA. A única diferença é fazer um pouquinho de mais conta. Porque geralmente a AFA coloca produtos notáveis no meio. Mas vai dar certo do mesmo jeito. Bom. Tranquilo? Tranquilinho? Curtiram? Quem não entendeu, fale agora. Ou nunca cale para sempre. A Lê foi. A Lê e o Lê. Vou falar assim, tá, gente? A Lê e o Lê. Aliás, na Bianca, Bruna, Embley, Everett, Karina, Letícia, Lucas, Marcele, Maísa, Paula, Roja. Dê boa. Boa, boa. Letícia, não tem como os denominadores serem diferentes. Concorda? É uma pista. Aí você divide dois terços. Se aqui é dois terços, aqui vai ser um terço. Aí é uma pista. Ele andou dois quintos. Se aqui é dois quintos, aqui vai ser três quintos. Aí é uma pista. Ele andou 15 sobre 24 avos. Na outra vai ser quanto? 15, vai ser nove sobre 24 avos. Sempre vai ser o mesmo denominador. Tranquilo? Tranquilo, Lê? Entendeu? Show? Sempre vai ser o mesmo denominador. E aí, gente? Eu trouxe uma outra questão. Tá? Trouxe uma outra questão aqui. Que não é da SpaceX, mas é de um livro que a SpaceX gosta muito. Isso aí, Marcele. Um tempo absurdo. Dá pra fazer de outro jeito, tá, gente? Não sei se vocês já fizeram de outro jeito. Daria pra fazer de outro jeito. Você teria que jogar uma álgebra ali pra jogar a tempo T1, T2. Aí ia ficar com várias letras T1 e D, T2 e D. Aí no final você saía cortando e chegaria no resultado. Dá pra fazer de outro jeito. Tá? Mas aí, se pisou aí, você não precisa mais se preocupar com isso. Essa questão é de um livro que está na bibliografia da SpaceX e é um livro que a EA gosta muito também. Eu, particularmente, eu adoro esse livro. Essa questão é do Física Clássica. Tá? É uma questãozinha do Física Clássica. Tá bom? E eu vou resolver essa questão de duas formas. Usando o Bizu e não usando o Bizu. Show? Primeiro eu vou fazer não usando o Bizu. Eu tenho certeza que a maioria fez desse jeito. Não usando o Bizu. Os dois. Os dois. Eu tenho um carinho um pouquinho maior pelo Física Clássica. Tá? Mas, pô, é tipo detalhe, detalhe mesmo. É detalhe. Tá? Eu gosto muito dos dois. Inclusive, quem quiser um dos dois, eu tenho em PDF. Tá? Vamos lá. Vou corrigir a questão, tá? Vamos lá. Um automóvel percorre a distância entre São Paulo e Jundiaí. 60 quilômetros. Com velocidade escalar média de 40 quilômetros por hora. Olha o erro que eu falei pra vocês, tá? Quando ele fala velocidade escalar média, ele tá falando do valor da velocidade. Tá bom? Então, eu parei por aqui. Então, vamos lá. Um automóvel percorre São Paulo até Jundiaí, que tem 60 km, km com uma velocidade de 40 quilômetros por hora. Deixa eu só fazer uma pequena modificação aqui, pra ficar melhor, ficar mais didático pra vocês. 40 quilômetros por hora. Até essa parte da questão, todo mundo entendeu a interpretação? Show? São Paulo, Jundiaí, 60 quilômetros, 40 quilômetros por hora. Tranquilo? Agora, a segunda parte. E entre Jundiaí e Campinas, 30 quilômetros, com um valor de velocidade média de 60 quilômetros por hora. Então, daqui pra cá, ele fez Jundiaí até Campinas. E aí, ele andou 30 km, com uma velocidade de 60 quilômetros por hora. Qual é a velocidade média de São Paulo até Campinas? Entenderam o que a questão pediu? Entenderam? Eu acredito que nesse exercício aqui, vai ficar mais tranquilo fazer dessa primeira forma. Tá? Mas eu vou provar pra você que o Bizu funciona. Fechado? Então, vamos lá resolver. Como é que se calcula a velocidade média? É o ΔS total sobre o ΔT total. Esse total não precisa colocar não, tá gente? Estou colocando pra ficar bem fixo na cabeça de vocês, tá? O ΔS total vai ser 60 mais 30. 90 quilômetros. Show? Agora, o tempo total eu não tenho. Eu tenho que achar quanto que vale o tempo aqui do primeiro percurso e o tempo do segundo percurso. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Tranquilo? Vou calcular o tempo do primeiro percurso. Tá? Deus vê tudo. Então, o meu T1 vai ser o meu D1 sobre V1. Não precisa colocar esse negócio de 1, não, tá? Só que eu botei antes de Z, que é até a primeira parte. Vai ser 60 sobre 40. Corta zero, corta zero, corta zero, divide por 2, dá 3, divide por 2, dá 2. Então, meu T1 vale 3 sobre 2 horas. Vou fazer a mesma coisa pra achar o T2. Deus vê tudo. A distância do segundo percurso vale 30. A velocidade, 60. Eu vou achar T2. T2 vai ser igual a 30 dividido por 60. Corta zero, corta zero. Simplifica por 3 em cima, dá 1. Simplifica por 3 embaixo, dá 2. Ou seja, meia hora. Continua de boa por enquanto. E agora? Eu vou calcular o tempo total. O tempo total vai ser a soma de T1 mais T2. Vai ser a soma de 3 sobre 2 mais de 1 sobre 2. Denominadores iguais, repete, denominador e soma os numeradores. 3 mais 1 dá 4. 4 sobre 2 é igual a 2 horas. Então, meu tempo total são de 2 horas. Com isso, a minha velocidade média vai ser de 45 km por hora. Resolvemos. Dúvidas? Então, gente. Esse tipo de questão, quando é partes, você tem que calcular o tempo ou usar o bizu. Naquela outra questão, ele não dava nenhum valor de distância. Então, naquele tipo de questão, não tem nem o que pensar. É jogar no bizu e ser feliz. Quando ele dá valor de velocidade, você pode fazer desse jeito que eu fiz. Calcular o tempo do primeiro percurso, o tempo do segundo percurso, somar tudo, que é o tempo total. Joga na fórmula da velocidade média e calcula usando a distância total. Preciso saber se vocês entenderam essa parte e se alguém ficou com alguma dúvida. Fala comigo, Alê. A Alê ou Alê. Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Everett, Karina, Letícia, Lucas, Marcelli, Paula e Roger. Tudo certo. Beleza. Quem é que fez desse jeito? Quem é que fez desse jeito? Everett fez desse jeito. Show, Everett. Mais alguém fez desse jeito? Boa, Marcelli. Vou fazer pelo bizu agora, tá? A Marcelli ficou mal acostumada. Vou fazer pelo bizu agora, tá? Vou aqui, pedi um espacinho e vou fazer pelo bizu. Pelo bizu, gente, você consegue imaginar que essa primeira parte, 40 km por hora é a velocidade V1, 60 km por hora é a velocidade V2. Você concorda comigo que a distância total é 90? E que 30 é 1 terço de 90? E que 60 vale 2 terços de 90? Pelo que eu entendi, a Marcelli usou uma regra de 3 para poder descobrir esse 1 terço e esse 2 terços. Certo, Marcelli? Mas eu consegui enxergar isso sem fazer conta, tá? Tudo é 90 ao 30 é 1 terço de 90. Então, se aqui é 1 terço, aqui é 2 terços, porque está 1 inteiro, né? Valeu, Ale, vai ficar grav... Valeu, Alessandro, vai ficar gravada a aula, tá? Depois dá uma olhada, espero que tenham gostado. Tá bom? E aí, ó, gente, olha que maneiro. Vocês vão ficar boca aberta agora. Olha que legal. Velocidade média é igual ao denominador, 3, velocidade 1, vezes velocidade 2, multiplica cruzado. 2 vezes 60, 120, mais 1 vezes 40, 40. Vou deixar aqui como 3 vezes 40, vezes 60. E aqui vai dar 160, certo? Vou cortar esse zero com esse zero. Vou simplificar aqui por 4 dá 10, aqui por 4 dá 4. Isso vai ficar 60, 180, não é? 3 vezes 6, 18, vezes 10, 180, dividido por 4. 180 dividido por 4 é a mesma coisa que 90 por 4, não por 40, pará, tá maluco? 180 dividido por 4 é a mesma coisa que 90 dividido por 2, que é igual a 45 km por hora. A mesma resposta. Tá bom? Entenderam? 60 sobre 90 diminuiu, isso aí. Boa, Emile. Gente, entenderam que o bizu funciona? Entenderam que o bizu dá certo? Pra qualquer... Emile entendeu que é pra qualquer tipo de fração. Depois que aprende a fazer mais rápido, a gente não quer mais parar, mas ainda mais na área. Boa, Marcelo. Isso aí. Muito mais prático, né? Muito mais intuitivo. Galera, vocês podem perguntar pro professor de vocês. Professor, você conhece essa fórmula? Se ele falar que conhece, eu não vou patentear mais essa fórmula, mas essa é uma fórmula que eu descobri, tirando o serviço. Tava lá o 2S, tirando o serviço e eu, pum, caraca, dá pra fazer desse jeito. Aí comecei a fazer vários testes e sempre dava certo, sempre dava certo. Pronto. Se você testa aí 100 vezes e aí 100 vezes dá certo, a fórmula tá aprovada. E eu já fiz questão da arpa usando esse bisu. E deu certo. Sempre vai dar certo, tá? Sempre vai dar certo. Pra vocês. Show, galera. Então, eu quis trazer essa questão pra vocês verem, vocês poderem fazer de duas maneiras, tá? Existe a maneira 1, a maneira 2, aí fiquem à vontade pra resolver. Agora, quando for do jeito da primeira questão, cara, não tem nem o que pensar. É usar o bisu mesmo. Aqui, você ainda poderia pensar, ah, mas eu ia ficar enrolado pra achar a fração. Então, eu preferi fazer logo assim, direto, porque eu não queria perder tempo. Show de bola, tá? Só quero mostrar pra você que existem duas formas de fazer. Tranquilo? Roger, tá quietinho? Tá de boa aí, Roger? Tranquilinho? Tranquilo, gente? Safo. De boa. Podemos partir pra próxima? Vamos fazer uma outra? Olha essa outra aí. Mais uma questãozinha de velocidade média. Tá? Mais uma questãozinha de velocidade média. Show? Show. Quem conseguiu fazer essa questão e quanto achou? Quem conseguiu fazer essa questão e quanto achou? Alguém conseguiu fazer? É uma questãozinha também do física clássica, tá? Show, é. É isso aí. Bateu. Mais alguém achou 3 metros por segundo e quer falar? Tá? Vamos lá. Vamos lá. O segmento de reta AD mede 36 metros. Tá? Então, tudo mede 36 metros. Aqui, aqui nessa questão, a galera fica com uma vontade de usar o bizu, mas não dá, tá? Até dá, mas aí vai dar muito trabalho, tá? Quando for 3 partes assim, vai ter certeza que ele vai te dar algum pulo do gato pra você resolver mais rápido, porque de outra maneira ficaria muito enrolado, tá bom? Então, tudo ali de A pra D vale 36 metros. Um ponto material P percorre sem inversão do sentido de A até D. Show. No trecho BC, sua velocidade foi de 2 metros por segundo. E em cada um dos trechos foi de 4 metros por segundo. Então, 4 metros por segundo aqui e 4 metros por segundo aqui. Determine a velocidade média de A até D. E aí, gente, é ΔT total e ΔS total, tá? Interpretação. Todo mundo entendeu? São 3 pedacinhos. Ele falou pra mim que de A até B a velocidade foi de 4 metros por segundo. De B até C foi de 2 metros por segundo. E de C até D foi 4 metros por segundo também. E ele deu uma outra informação pra mim, que de B pra C foi de 2 metros por segundo. O ΔS total eu tenho? Claro que tem, Parazinho. Qual é o ΔS total? 36 metros. Show de bola. 36 metros. E o tempo total eu tenho? Não, não tenho. Não. De cara, você consegue achar o tempo de algum lugar ali, gente? De cara, dá pra achar o tempo em algum lugar ali? De BC. Boa, Marcelia. De BC. Tá? De BC, eu consigo dizer que Deus vê tudo. De BC, ali vale 12 metros. Velocidade é 2. Então, sem fazer muita conta, o tempo é de 6 segundos. Tá? 6 segundos. Show. Agora, gente. Agora que vem o porquê que a questão te deu que de AB vale 4 metros por segundo e de CD vale 4 metros por segundo. Se ele não falasse isso, se essas velocidades não fossem iguais, não daria pra gente resolver. Tá? Ia ficar com muita álgebra e a gente ia ficar rodando atrás do próprio rápido. Tá bom? Então, eu não sei qual é o tempo de AB. E eu não sei qual é o tempo de CD. Mas eu consigo descobrir o tempo de AB mais CD. Por quê? Porque eu tenho a distância, a velocidade, com isso eu consigo descobrir esse tempo desse percurso aqui. Se tudo vale 36 e BC é 12, é porque AB mais CD vale 24 metros. As velocidades são iguais, por isso que eu posso fazer desse jeito. Porque se aqui é 4 e aqui é 4, isso me permite a juntar esses dois espaços. Porque as velocidades são comuns. As velocidades valem 4 metros por segundo. Com isso, eu consigo descobrir que o tempo desses dois trechos juntos vale igual a 24 dividido por 4, que vale 6 segundos. Agora, eu tenho o tempo total, que é 6 mais 6, que dá 12 segundos. 36 dividido por 12 vai dar 3 metros por segundo. Cuidado. Foi ou não foi? O que a gente achava da questão? Parece fácil, mas é difícil. Dá uma questãozinha que botou um pouquinho mais para pensar, né? Marcelo, podia cair. Podia mesmo, Marcelo. Podia cair essa e a anterior também. Galera, o que vocês acharam? E com isso, a gente termina a parte de cinemática. A parte de cinemática a gente matou. Explico de novo, Alê. Por que 24? De A até D, ele falou que vale 36. Então, tudo vale 36. Só que ele falou que de B até C vale 12. Então, quanto que vai valer esse pedaço mais esse pedaço? Vai valer 36 menos 12, que é igual a 24 metros. Então, isso daqui mais isso daqui é tudo menos esse pedacinho. Show? Tranquilo? E aí, gente? Foi de boa? Tranquilo? Conceitos iniciais de cinemática... Ah, tem mais uma. Esqueci. Tem mais uma. Perdão. Vamos para mais uma. Mas nessa daqui, todo mundo foi? Alguém ficou no meio do caminho? Eu não gosto de deixar ninguém no meio do caminho, não, hein? Vamos lá. Vamos junto, Herbert. Alê, Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Everett, Karina, Letícia, Lucas, Marcelle, Paula e Roger. Todo mundo junto? Até agora, tranquilo? Então, vamos agora. E não é à toa, gente. Vocês já estão falando aí. Não é à toa que eu deixei ela por último, né? Não é à toa que da parte de cinemática, ela é a nossa última questão. Tá? Não é à toa que é a nossa última questão. Uma questãozinha aí mais chatinha. Não. Não é da E.A. É de um livro. E é o livro que eu vou usar muito na mentoria dessa vez. Tá? Física clássica. Tá? É uma questãozinha que chega mais... Chega mais perto aí da SpaceX. Não é? A SpaceX adora esses tipos de questões. Tu quer o gabarito, Marcelle? Só se você falar qual que você marcou. Acertou. Letra C. Letra C. Tá? A resposta é letra C. Vamos ver? Vamos tentar fazer? Vamos fazer? Vamos devagar, tá? Bem devagar. Um veículo longo, então é um corpo extenso. De comprimento 2D. Então ele tem um comprimento 2D. Atravessa o trecho retilíneo A, B. Com valor, ó. Valor de velocidade constante. Então durante todo o trecho a velocidade foi a mesma. Constante. Esse trecho está dividido em pedaços iguais de comprimento D. Então, ó. Aqui vale D. Aqui vale D. Aqui vale D. De 4 para 5 vale D. De 5 vale D. Tudo vale D. E o veículo completa. E o veículo atravessa completamente um deles no tempo T. Isso aqui é o besouro. Tá? O que o exercício está falando, gente? Que esse percurso D, o caminhão que mede 2D, ele atravessa ele completamente no tempo T. Todo mundo entendeu essa parte? Eu preciso que vocês entendam essa parte. Ah, para mais, ele está falando de AB. Não. Naquela parte ele está falando só de um pedacinho. Tá? O veículo atravessa completamente um deles no intervalo T. Todo mundo entendeu? Não é que ele atravessa tudo não, tá? É só um pedacinho. E um pedacinho ele atravessa completamente no tempo T. De boa? Tranquilo? Sim ou não? Fala comigo. Foi? Vamos continuar aqui. Tá? Pode-se afirmar que ele atravessará completamente o trecho AB no intervalo de tempo igual a? Bom, vamos lá. Tá? Velocidade média é delta S sobre delta T. Quem usou o sorvete que é assunto da próxima mentoria tá de boa. Eu vou usar essa fórmula para poder mostrar que dá para fazer com essa fórmula também. Tá? Fazer a mesma fórmula, tá bom? Bom, gente, qual é o delta S que ele vai atravessar completamente? Agora preciso de vocês. Qual é o valor que ele atravessa completamente isso? Quem acha que o valor é de 1, 2, 3, 4, 5D? Quem acha que não é isso e é diferente? O Herbert falou 9. Vamos lá. Herbert, a traseira do caminhão ela tem que... Quando a frente chegar aqui, a traseira do caminhão tem que passar por isso aqui tudo, tá? Então, essa traseira vai andar 2D, 3, 4, 5, 6, 7D. Então, o caminhão... Para você descobrir de um corpo extenso quando ele atravessa tudo, você tem que somar a trajetória mais o tamanho do corpo extenso. Por isso que é 7D. Entenderam? Então, sim ou não? Tem que somar de 1 para 2 é D, de 2 para 3 é D, de 3 para 4 é D, de 5 para 6 é D, tá? Então, vai ser 1D, vai ser 1D, 2Ds, 3Ds, 4D, 5D, só que o caminhão vale 2D. Então, 5, 6, 7D. Porque eu tenho que somar a trajetória mais o caminhão. professor, eu considerei que o caminhão ia passar por todo também, todo, entendeu? Por isso que é um 7D. É todo o que ele vai passar. Olha só, o caminhão caminhão e aqui a pista. A pista tem 1, 2, 3, 4, 5D. A pista tem 5D. O caminhão tem 2D. Para ele passar totalmente, eu tenho que considerar a traseira. A traseira vai andar esses 2D mais esses 5D. Então, a traseira, ela vai percorrer 7D. Só considera que ele atravessou tudo quando ele passar a traseira. Exatamente. Entendeu, Herbert? Até ultrapassar lá no finalzinho. o caminhão todo, tá? A traseira até o final. A traseira vai andar esse espaço de 2D, que é o tamanho do caminhão, mais os 5D. 7D. Pode, pode fazer. Pode mandar o áudio aí. Ô, professor, boa noite, beleza? Aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tinha considerado 9D por causa do seguinte. Está vendo ali? O caminhão tem 2D antes do A, certo? Não. Deixa eu apagar aqui. Para poder ficar limpo e a gente não misturar as coisas. Aí eu tinha considerado 2D do caminhão antes do A. Aí eu fui contando o D até o 6. Aí foi 2, mais 1, 2, 3, 4, 5. Totalizando 7D, certo? Então, 7D. Beleza. só que no 7D a traseira ainda ia estar dentro do trajeto. Não, não está não. Não? Não está. Eu entendi o que você fez. Você considerou 2D aqui e considerou 2D aqui também. Isso. Só que, olha só, pensa comigo. Aqui a traseira não está aqui atrás? Está. E quando ele ultrapassa tudo, a traseira está aqui. Então, a traseira anda 2D, 3, 4, 5, 6, 7. Já passou tudo. Ah, entendi. Entendi. Não, viajei. Mas eu entendi. Entendeu? Obrigado. Você pode pensar de uma outra maneira também. Tem gente que não gosta de fazer para a traseira, gosta de fazer pela frente. Se fosse a frente. Ah, a frente ia andar 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, aí mais 2D, 7D. Entendi. Vou fazer pela frente. Eu acho que eu errei, mas eu terei... Desculpa. Acho que é porque teve um que eu considerei a traseira e outro eu considerei a frente. Por isso que deu 9. Exato. Ah, entendi. Obrigado. Todo mundo entendeu por que que é, então, esse valor? Todo mundo entendeu por que, então, ficou esse valor? Eu não quero passar com alguém tendo dúvida ainda. Então, todo mundo chegamos à conclusão que é 7D. Show? Agora, o tempo, o tempo é o que eu quero achar. Vou chamar de Tzinho. Tá bom? Então, o que que está faltando agora para a gente? A velocidade, que é constante. vocês concordam para mim que a velocidade lá naquele pedacinho vai ser a mesma que a velocidade durante todo o percurso? Já que ela é constante? Sim ou não? Que a velocidade naquele pedacinho é a mesma da velocidade de tudo? Porque é constante. Então, se eu achar a velocidade lá de cima, eu posso jogar aqui embaixo. Concordam comigo? Então, eu vou achar a velocidade lá em cima. Vamos achar a velocidade aqui em cima. Tá? Velocidade vai ser a velocidade média vai ser o ΔS. Agora, quanto que vale o ΔS aqui, gente? Quanto que vale o ΔS aqui agora? Vai ser ΔS sobre ΔT. Para a gente achar essa velocidade. Certo? Quanto que vale a velocidade agora? Vou achar agora a velocidade lá em cima que vai ser a mesma velocidade lá embaixo. Aí, eu vou usar a mesma fórmula lá em cima. Velocidade é ΔS sobre ΔT. Só que lá em cima eu vou ter um problema parecido. Quanto que vale o ΔS lá em cima? Vamos ver se vocês pegaram. Quanto que vale o ΔS lá em cima? Boa, Marcele. Alguém ficou com dúvida? Boa, Paula. Isso aí. É o tamanho do percurso, mas o tamanho do corpo extenso. É só você pensar assim, tá? É o tamanho do percurso, mas o tamanho do corpo extenso. Então, ΔS aqui vai valer 3D. E o tempo? O tempo ele deu. Ele falou que era um tempo Tzão. Então, a velocidade média é 3D sobre T. Só que a velocidade lá nesse pedacinho é igual à velocidade no tudo. Então, eu posso pegar esse 3D sobre T e jogar para cá no lugar da velocidade. 3D sobre T. Gente, eu não sei vocês. Eu adorei essa questão. Eu achei ela muito bonitinha. E vocês? A gente trabalhou aqui com o ponto material e corpo extenso. A gente trabalhou fazendo duas vezes a fórmula da velocidade em momentos separados. E é uma questão só com álgebra. Todo mundo entendeu? Agora, é só fazer a conta. Tá? E nisso, vocês são melhores do que eu. Vou cortar esse D com esse D e vou multiplicar cruzado. Vai ser 3Tzinho com 7Tzão. Eu quero achar o valor do Tzinho, tá? Então, Tzinho é 7Tzão sobre 3. Resposta, letra C. Então, galera, todo mundo entendeu? Então, até aqui, nós fizemos conceitos iniciais da cinemática. Trabalhamos trajetória, trabalhamos bastante coisa sobre velocidade média, bastante questões sobre velocidade média, tá? Com nível baixo, médio e alto. Trabalhamos aí com questões de trajetória, tá? Trabalhamos com questões sobre grandeza vetorial, grandeza escalar. Então, aí, a gente deu uma passada no que eu acho de mais importante sobre os conceitos iniciais de cinemática. Mas, você que é da plataforma, estude tudo, faça a lista, tire as dúvidas. Você que não é da plataforma, mas está aqui como convidado, pegue aquele livro, faça os exercícios, tire as dúvidas, refaça essas questões, tá? E tire as dúvidas. A mentoria não acaba quando eu acabo a aula de quinta-feira. A mentoria, para falar a verdade, não acaba. Vocês têm um professor à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Alê, professor à disposição quando vocês quiserem ou não? Fala comigo. tá? Então, a Emily também tira muitas dúvidas comigo, o Letícia aparece também, a Marcele, tá? Então, galera, usem e abusem do professor que vocês têm. Tá bom? Show? Bom, eu falei para vocês que a mentoria vai das 19h às 20h30. e até 20h30 nós conseguimos terminar os conceitos iniciais de cinemática. Só que eu prometi para vocês que a gente ia ver hoje conceitos iniciais de cinemática e escalas termométricas. Então, eu preciso fazer essa pergunta, tá? É de praxe. Vocês querem continuar ou para por aqui? Se uma pessoa falar que quer, eu estou ferrado. Boa! Vamos continuar, vamos continuar sim. Quem tiver alguma coisa para fazer e não puder continuar, tá? Lembrando que essa aula vai ficar gravada na plataforma, tá bom? Vou tentar jogar no meu canal no YouTube para poder passar também para os convidados, tá bom? Então, vou tentar fazer isso aqui com a galera. Fechado? Mas na plataforma com certeza vai entrar. Bom, galera, vamos agora passar para escalas termométricas. Valeu, Lê. Boa noite. Tamo junto, Lê. Vamos lá, gente. Vamos aqui partir agora para escalas termométricas, tá? Então, vamos conversar bem devagar para a gente esquentar aqui as paradinhas, tá bom? A temperatura determina a direção do fluxo do calor que flui sempre espontaneamente de um corpo com temperatura alta para um corpo com temperatura baixa. Essa definição aqui, gente, apesar de ser o enunciado da questão, ela traz uma teoria bastante interessante ali. Essa teoria está no sangue de vocês? Que o fluxo do calor, né? Que a quantidade de calor sempre sai de um corpo com a temperatura mais alta para a temperatura mais baixa. Isso está de boa para vocês? Sim ou não? E esse fluxo acontece para sempre ou tem um momento que ele para? Me tira a dúvida aí. Esse fluxo fica eterno ou tem um momento que ele para? Quando é que ele para? Já estão para. Para no equilíbrio térmico. E o que acontece no equilíbrio térmico? O que é equilíbrio térmico? O que é equilíbrio térmico? mesmo grau de agitação, mesma temperatura. Isso aí, ótimo. Porque grau de agitação tem a ver com temperatura. Então, falar mesmo grau de agitação ou falar temperaturas iguais, as duas respostas estão certas. Show de bola. Então, show de bola. Todo mundo alinhado, hein? As escalas de temperaturas mais comumente empregadas nas investigações científicas são Celsius e Kelvin. A escala Celsius é adotada na química e é a escala de temperatura comum na maioria dos países, inclusive no Brasil. Nesse contexto, haver necessidade de conversão de escala Kelvin para Celsius utilizando o zero absoluto na escala Kelvin, a temperatura de um corpo com 300 Kelvin e corresponde a quanto? Qual é a resposta, gente? Qual é a resposta? Eu quero saber passar de Kelvin para Celsius. Valeu, Lucas. Estamos juntos. Paula já botou a letra B. Então, vamos lá. É para você passar de uma temperatura para outra. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 que é a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 9. Está certo ou tem alguma coisa errada? está certo? É TK menos 100, não? Hã? Não é menos 100, não? Acho que eu só anotei errado. É menos 273. Não é isso que está errado. Está certo mesmo. E eu anotei errado. Ah, não. É o denominador ali. É 5. Ah, isso aí. Parando agora fazendo pegadinha com a galera nessa hora. É para acordar. É para você sair do sono. Vocês estão deitados assistindo a minha aula. Quem está deitado aí assistindo a minha aula? Eu quero passar de Celsius. Quero passar de Kelvin para Celsius, tá? Então, é só falar que TC sobre 5 é TK menos 273 sobre 5. Bom, vocês já sabem que não precisava colocar o 5, né? Então, TC é igual a TK menos 273. Bom, então, essa temperatura em Celsius vai ser igual a 300, que é o valor em Kelvin que ele deu, menos 273. TC é igual a 27 graus Celsius. Resposta, letra B. dúvidas? De boa? Ó, vou fazer a pergunta aqui. Quem está deitado assistindo a minha aula, levanta a mão. Quem está comendo assistindo a minha aula? Quer saber agora dos comilões? Quem são os comilões aí? Quem é a galera que está comendo aí? Quem está comendo biscoito ou bolacha? Pão de queijo? Quem está comendo aí? Quem são os comilões? Então, galera, de boa, tranquilo? Eu suspeito que a Paula e a Bianca estão comendo. Eu suspeito, eu suspeito. Agora, quero ver aqui quem é guerreiro. Quem está lavando louça ou ajudando a mãe ou o pai e assistindo a aula ao mesmo tempo? A lei já adiantou. Muito acerta, a lei. Já sabe que o Paranaguá é fogo, né? Vai embora, né? Se deixar, vai até meia-noite. Bom, galera, vamos lá. Vamos para a próxima questão. A próxima questão eu trouxe essa de gráfico, tá bom? Vamos lá? Vamos comigo? O gráfico relaciona a altura da coluna de Mercúrio com a temperatura de um termômetro. Gente, antes de eu ler a letra A e a letra B, vamos ler o gráfico. Vocês me ajudem a ler o gráfico? Essa aqui é a reta do gráfico. Certo? Essa é a reta do gráfico. Parar? Tá certo? Eu preciso procurar os pontos que aparecem no gráfico. Ó, tem esse ponto e tem esse ponto. Tá bom? Qual é a leitura desse ponto aqui, gente? Qual é a leitura desse ponto? Quando Celsius é o quê? A altura é o quê? Quem me ajuda a ler esse ponto ali? Quem é que me ajuda a ler aquele ponto? Quem é que me ajuda? Quem é que me ajuda? Celsius é zero quando H é cinco. Perfeito. Tá? Celsius é zero quando H vale cinco centímetros. E esse ponto? Esse ponto tá mais fácil de ler, né? Como é que se lê esse ponto aqui? Esse tá mais fácil, né? Isso aí. Quando C é 100, o H vale 35. Isso aqui, alguém tem dúvida? Essa leitura de gráfico, alguém tem dúvida? tá de boa pra vocês? Tá tranquilinho? Ariadne, Alê, Bianca, Bruna, Emily, Ebert, Karina, Marcelo e Pabla. Show de bola. Agora, vamos lá pras alternativas. Eu quero saber a altura, a temperatura quando a altura é 35. não preciso fazer conta, já tá direto, ó. Quando a altura é 35, a temperatura vale 100 graus Celsius. Foi direto. Não precisei fazer conta. Show? Não precisei fazer conta. Agora, ele quer saber qual é a temperatura quando a altura é 20. E agora, eu vou usar o bisuzinho lá da plataforma, tá? qual o bisuzinho da plataforma? Esse aqui, vários professores dão, tá? Então, não é exclusivo da plataforma. Aqui, eu vou fazer um termômetro com grau Celsius, aqui eu vou fazer um termômetro com centímetro. Bom, no Celsius, quando o Celsius é zero, a altura vale 5 centímetros. E o outro ponto aqui, tá me dizendo que quando a temperatura é 100, a altura vale 35. eu quero saber qual vai ser a temperatura quando a altura for 20 centímetros. E agora, eu vou fazer o que eu chamo na plataforma de orelhinha, orelhão. Orelhinha, T menos zero, orelhão, 100 menos zero, tá? Se você gosta de orelhinha, orelhão, vai fazer T menos zero, 100 menos zero. orelhinha aqui, 20 menos 5, orelhão, orelhão, 35 menos 5. Tranquilo o que eu tô fazendo, gente? Alguém boiou aí no que eu fiz? Ou de boa? Tranquilo? Show. Ah, eu vou resolver, né? T menos zero dá T, 100 menos zero dá 100. 20 menos 5 dá 15. 35 menos 5 dá 30. Corta zero, corta zero. Aí vai ficar T sobre 10 igual a 15 dividido por 3 dá 5. Esse 10 passa pra lá multiplicando, a temperatura é de 50 graus Celsius. Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. De boa? Tranquilo? Saf? Alguém quer fazer alguma pergunta? Partiu? Partiu então, hein? Professor, uma dúvida. Voltei. Vamos lá, fala comigo, Bruna. Semelhança de triângulos. Se você fechar, tá falando o seguinte, né? Vê se você tá querendo dizer isso daqui. Você fechando aqui, aí fechando aqui, aí fechando aqui, fechando aqui, fechando aqui. esse lado igual a esse lado, eu tenho lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Ah, mas você tem que desenhar o 20 aqui. Bruna, dá. Dá, tá? Não vou falar pra você que não dá, não. Mas eu acho que vai dar mais trabalho. Você teria que botar o 20 aqui, entendeu? E fazer um outro triângulo pra poder achar. Tá? Até dá. Mas eu acho que vai dar mais trabalho. tranquilo? Alguém entrou? Alguém entrou? Fala, Ana Clara! Boa noite! Seja bem-vindo, Ana Clara! Você chegou no início, aí que a gente tá corrigindo a parte de termometria, tá? Depois só fala pra mim, se você é aluna da plataforma, é convidada pra eu saber se depois você vai conseguir assistir a aula na plataforma. Eu tô vendo pra galera aqui pra ver se eu consigo colocar o link dessa aula depois no YouTube. Tá bom? Vou tentar aí. Show de bola! Seja bem-vindo, espero que você goste aí. Então, gente, vamos partir pra próxima questão? A próxima questão é essa daqui. Ih, não. É essa daqui. Tá? Vamos lá. A temperatura de um forno é controlada por dois termômetros. Um deles graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit. Entre os instantes T1 e T2, a temperatura se modificou. O primeiro termômetro acusou uma variação... Opa! O primeiro termômetro acusou uma variação de 40 graus Celsius. O segundo termômetro acusou uma variação de quantos Fahrenheit? É isso que ele quer saber. Então, gente, qual é a diferença dessa questão com a primeira questão que nós fizemos de termometria? Aqui ele não quer saber a temperatura exata. Ele quer saber o quê? a variação, certo? E aí, vê se eu vou fazer certo, tá bom? Presta atenção, hein? A forma que eu uso pra variação, as fórmulas que eu uso pra variação é delta C sobre 5, delta F menos 32 sobre 9, delta K menos 273 sobre 5. Tá certo isso que eu tô fazendo? É assim que se calcula a variação? Não, pará! Tá querendo matar a gente do coração, pará! Tá querendo matar a gente do coração? Não, né, gente? Delta C sobre 5 é delta F sobre 9, que é delta K sobre 5. Agora tá certo. Como eu quero passar de Celsius para Fahrenheit, eu vou usar essa combinação aqui. Delta C sobre 5 é igual a delta F sobre 9. Delta C, ele deu pra mim, vale 40 sobre 5, logo, delta F sobre 9. 40 dividido por 5 dá 8. Vou pegar esse 9 e passar pra lá multiplicando. Delta F é igual a 72 de graus Fahrenheit. Tem como dar negativo aqui? Não, né? A temperatura aumentou mais 40. Então, essa aqui também vai aumentar mais 72. Resposta, letra B. Show? Entenderam? Tranquilo? Deixa eu dar um bisuzinho pra vocês aqui, gente. Uma maldade no coração que vocês têm que ter. Sempre que você estiver fazendo uma questão, tá? Qualquer questão de matemática e física, e você tiver valores iguais com sinais diferentes, presta atenção no texto pra ver se você tá fazendo com o sinal certo. Tá? Igual aqui. E geralmente a gente bota 40 sem o sinal. Mas se aqui fosse menos 40, daria menos 72. Então, eu confirmei que o sinal era positivo. E aí, é claro, 72 vai dar positivo também. Tá? Cuidado. Tem que ter essa maldade no coração. Tranquilo, gente? Gente, fala comigo aí, Alê, Ana, Ariadne, Bianca, Bruna, Emily, Everde, Karina, Marcele e Paula. Dê boa. Tranquilinho. Tudo certo? Vamos seguir em diante, então, tá? Vamos seguir em diante. Olha essa questão. Caiu no item. Não sei o ano, tá? Não sei o ano, porque eu peguei essa questão do livro Física Clássica. Tá? Eu não sei o ano, tá bom? Mas caiu no item já, tá? Alguém quer me falar quanto que achou nessa questão? Alguém quer me falar quanto que achou nessa questão? Alguém quer me falar quanto que achou nessa questão? Letra C. Não sei se tá certo. 99,5. Está certo. Tá certo, tá? Tá certinho. Vamos ver se a gente fez do mesmo jeito. Vamos lá. Usou-se um termômetro calibrado em graus Celsius para determinar uma temperatura. Caso o termômetro utilizado fosse em graus Fahrenheit, a leitura seria 62 unidades maior. Então, deixa eu entender. Se ele usasse Fahrenheit, seria igual a Celsius? Não. Seria 62 unidades maior do que Celsius. Então, é C mais 62. Tranquilo? Show? Então, ele quer saber a medida, né? A temperatura medida foi D? Bom, como eu tenho aqui duas variáveis, F e C, eu tenho que achar outra equação com essas duas variáveis, tá? E vai ser essa daqui, ó. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Eu acho legal quando coloca a Ita ali na questão, que a galera fica toda assim, caraca, tá tão fácil, cara. Não pode ser só isso. Igual o Hebert. O Hebert falou assim, não sei se tá certo. Duvido se você não pensou isso, cara. É Ita. Pô, não foi só isso, cara. Tem alguma pegadinha que eu não tô conseguindo enxergar. Mas não é, tá? Mas isso aí mexe psicologicamente com vocês. Eu acho legal isso. Então, vamos lá, gente. C sobre 5 é igual a F. Mas quem é F, gente? F é C mais 62, menos 32 sobre 9. C sobre 5 é igual a C mais 62 menos 32 dá 30 sobre 9. Multiplica cruzado. 9C é igual a 5C mais 150. Passo 5C pra lá. Vai ficar 9 menos 5 dá 4C igual a 150. Logo, C é 150 dividido por 4, que é a mesma coisa que 75 dividido por 2, e é a mesma coisa que 37,5 graus Celsius. Bom, as respostas estão em Fahrenheit. Eu achei em Celsius. Então, eu vou jogar lá pra cá pra poder ver quanto que é em Fahrenheit, tá? Então, vai ficar 37,5 mais 62. Isso vai dar 99,5 graus Fahrenheit. Resposta, letra C. E aí? Fala comigo. Vocês estão muito quietinhos. Vou mandar todo mundo pagar flexão. Alê, de boa. Ana, claro, tranquilo. Ariadne Vitória, Bianca, Bruna Vitória. Meu Deus, muita gente com vitória nesse mundo. Isso é muito bom. Emily, Herbert, Karina, Marcele e Paula. Você, eu acho que você deve ter jogado pra lá e substituiu no F, não foi não? Não sei, quer dizer, foi isso? Tranquilo? Tranquilo. É assim mesmo, tá? Você poderia fazer tudo de novo, não é? Jogando 37,5 no lugar do C. Só que não precisaria, porque ele já te deu... Porque, tipo assim, vamos pensar em sistema, em matemática. Eu tenho duas equações. Eu tenho duas equações e duas variáveis, certo? Eu vou descobrir o valor dessas duas variáveis. Depois eu posso substituir em qualquer uma que eu vou ter a resposta. Então eu poderia substituir nessa segunda, mas é muito mais fácil substituir na primeira. Show? Entenderam? Tranquilo, gente? Vamos partir pra próxima. Uma questãozinha de gráfico. Podemos seguir? Sim. Alguém quer falar o que marcou nessa questão? Alguém quer falar o que marcou nessa questão? Quer falar o que marcou? Quer falar o que marcou? Letra C, 40. Vocês estão muito sinistros. Show, tá? A minha dúvida é saber se vocês estão fazendo a leitura certa do gráfico. Então, eu estou ficando muito feliz com o desenvolvimento de vocês, tá? Então, olha só, gente. Quando eu pego um gráfico desse jeito, eu tenho que procurar pelo menos dois pontos. Olha, aqui tem um ponto, não é? Que eu encontro aqui. E aqui tem outro ponto. Qual é a leitura desse ponto aqui? Tá? Em graus Celsius e em L, que é o comprimento. Qual é a leitura daquele primeiro ponto ali? Qual é a leitura daquele primeiro ponto? Quando L é quanto, Celsius é quanto? Show! Isso aí, tá? Quando Celsius é zero, né? Porque aqui é a temperatura de gelo, zero grau Celsius. Aqui é a temperatura de ebulição, que é 100 graus Celsius, tá? Validade. E agora, qual é a leitura desse ponto aqui? Em graus Celsius e em L. Qual é a leitura daquele ponto ali? Lá em cima. É mais fácil, né? Qual é a leitura daquele ponto lá em cima? Quando Celsius for 100, o L vale 30. Show! Nem li a questão, né? Eu já fui vendo a interpretação no gráfico sem ler a questão, mas a gente já adiantou aqui o trabalho. Com o objetivo de recalibrar um velho termômetro com a escala totalmente apagada, um estudante o coloca em equilíbrio térmico. Primeiro com gelo fundente. O que é gelo fundente, gente? Gelo fundente é quando na escala grau Celsius vale zero grau Celsius. Na escala Fahrenheit vale 32 graus de Fahrenheit. E na escala Kelvin vale 273 Kelvin, tá? Isso é gelo fundente. E depois com a água em ebulição, subi a pressão normal, tá? Que é a temperatura em ebulição, é 100 graus Celsius. Em cada caso, ele anota a altura atingida pelo Mercúrio. 10 centímetros e 30 centímetros. Então, quando está a zero graus, 10 centímetros. Quando vai para 100 graus Celsius, 30 centímetros. A seguir, ele espera que o termômetro entre em equilíbrio térmico no laboratório e verifica que, nesta situação, a altura da coluna de Mercúrio é de 18 centímetros. Então, ele verificou aqui esse 18 centímetros, sendo a altura aqui que ele achou. Qual é a temperatura do laboratório? Bom, vou montar o bizuzinho da plataforma, orelhinha, orelhão, aqui para graus Celsius, aqui para comprimento. Quando é zero, o comprimento vale 10. Quando é 100, o comprimento vale 30. Eu quero saber quanto vai ser a temperatura quando o comprimento for 18. Dúvidas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. O que eu vou fazer agora? Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Quem aí não conhecia esse negócio de orelhinha, orelhão? Fazia, mas não falava orelhinha, orelhão. Eu vou jogar uma praga sobre vocês. Vai cair essa questão na prova. Vai cair uma questão dessa na prova? E vocês vão escutar a minha voz falando, orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Muito bobo, né? Então, vamos lá, gente. T menos zero dá T. 100 menos zero dá 100, tá? T menos zero, 100 menos zero. Agora o outro. 18 menos 10 dá 8. 30 menos 10 dá 20. Por 20 aqui dá 1. Por 20 aqui dá 5. T vai ser igual a 5 vezes 8. 5 está dividindo, passa para lá, multiplicando. T vai ser igual a 40 graus. Viu, galera? É sempre assim. É bem devagar. É com calma. Eu não gosto de correr. Eu tento explicar para vocês, achando que vocês não sabem nada. De repente, eu estou com uma turma aqui que o nível é lá em cima. Mas eu não sei como é que está a base de vocês. Então, eu preciso explicar como se realmente vocês não soubessem nada, tá? Esse é meu tipo de dar aula. Esse é meu jeito de dar aula. Pô, Pará, te achei um cara maneiro, um cara sangue bom. Valeu, Ale. Só que eu gosto de uma coisa mais assim aprofundada, mais corrida. E você detalha muito. Cara, de boa, tem outras pessoas, graças a Deus aí, que é desse jeito. O meu jeito é assim. É detalhar e junto a gente chegar no nível mais alto. Ale, boa noite, tá, Ale? Eu gosto desse jeito, tá bom? Então, vamos para a próxima questão agora. Vamos para a próxima questão. Próxima questão é outra questãozinha aqui com gráficos. Outra questão com gráficos. Essa é uma questão que envolve um pouco de geometria. Então, se você não entender, você me fala, tá? O que vocês marcaram nessa questão? O que vocês marcaram nessa questão? Alguém quer falar quanto que marcou nessa questão? Alguém, alguém, ninguém? Todo mundo quietinho? Então, vamos lá. O gráfico a seguir representa a correspondência entre uma escala x e grau Celsius. Show! Os intervalos de um grau x e de um grau Celsius são representados nos respectivos eixos. Show! Por segmentos de mesmo comprimento. Show! A expressão que relaciona essas escalas é... Isso aqui foi muito importante ele falar, né? Que é segmentos de mesmo comprimento, tá? Então, as unidades aqui são respeitadas igual as unidades aqui, tá bom? Aí ele quer saber a expressão que relaciona isso. Repare que ele só deu 80 ali, tá? Então, eu preciso pensar aqui matematicamente. Essa função é uma função linear. Ela se escreve assim. Que é o ponto que corta o eixo y, corta eixo y, e o a a gente chama de coeficiente angular, que é a tangente do ângulo da reta. Isso aqui é conhecido por vocês, tá? Então, é uma reta. Se é uma reta, é uma função do primeiro grau, uma função afim, tá? O b é onde corta o eixo y, e o a é a tangente do ângulo da reta. Show! Então, vamos lá. Quem é que está no eixo y? No eixo y está o nosso tx. E na portada assim para confundir, né? Quem é a tangente do ângulo da reta? A tangente de 45... Ih, gente, esqueci. Quanto que vale a tangente de 45? 1. Obrigado. Vale 1. No eixo x está o tc mais b, que é onde corta o eixo y, que é o 80. Então, tx é igual a tc mais 80. Tx igual a tc mais 80 é a resposta que está na letra B. Essa questão foi mais matemática do que física, né? Mas está no livro Física Clássica. Então, pode ter alguma coisa parecida aí para você misturar matemática com física. Tranquilo? Então, essa é a função da reta, tá? Show! Dúvidas? Dúvidas, 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 dúvidas. Ana Clara, Bianca, Bruna, Emily, Herbert, Karina, Marcelo e Paula. Dê boa. Certinho? Vamos para a próxima questão. Ih, o computador travou. Calma aí, Dudinho. Tô uma travada aqui. Foi. 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 Nada, Bruna. Tamo junto, tá, Bruna? Boa noite. Boa noite, Bruna. Quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem. Show? Eu vou falando lá no grupo, falando para vocês quais serão os assuntos para vocês estudarem, tá? Então, vamos lá, gente. Próxima questão... Faz isso comigo não. Já foi. Próxima questão, mais uma questão de gráfico. Fechado? Vamos lá. A relação entre as escalas X e Y é traduzida pelo gráfico. A relação de conversão entre as escalas é... Então, gente, mais uma vez... Eu vou querer que vocês me ajudem a ler os pontos, tá? Cuidado que eles fizeram uma inversão aqui, tá? O teta-X está no eixo Y e o teta-Y está no eixo X. Qual é a leitura aqui desses pontos? Qual a leitura desses pontos, tá? Desse primeiro ponto aqui, do 60. Qual é a leitura ali? Vamos fazer junto, então. Eu acho que eu já sei onde você errou, Marcelo. Você vai ver. Qual é a leitura ali, gente? Quando o teta-X for quanto, o teta-Y é quanto? Isso. Quando o teta-X for 60, teta-Y é zero. E aqui do outro, qual é a leitura? Quando o teta-X for zero, teta-Y é menos 20. Todo mundo acertou essa leitura? Todo mundo acertou? Todo mundo entendeu aquela leitura? De boa. Vou fazer agora o nosso termômetro para a gente fazer orelhinha a orelhão, tá? Isso aqui eu vou chamar de teta-X. Isso aqui eu vou chamar de teta-Y. Então, vamos lá. Quando o teta-X for zero, teta-Y é menos 20. E quando o teta-X for 60, o teta-Y é zero. Show? Eu quero montar a equação. Então, aqui eu chamo de teta-X e aqui eu chamo de teta-Y. Até agora, gente. Tranquilinho? De boa? Vou fazer agora o orelhinho a orelhão. Orelhinha, orelhão. Orelhinha, orelhão. Teta-X menos zero dá teta-X. 60 menos zero dá 60. Teta-Y menos o menos 20 vai dar teta-Y mais 20. Todo mundo entendeu? Teta-Y menos menos dá mais. Show? Tranquilo? E zero menos menos 20 vai dar 20. Zero menos o menos 20. Dá 20. Por enquanto, de boa? Sim ou não? Tranquilo? Bom, vou cortar esse zero com esse zero, divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 3. Teta-X sobre 3 é igual a teta-Y mais 20. Tranquilo? Tranquilo? Bom, repare que ele está isolando... Repare que ele está isolando aqui o teta-Y. Então, teta-Y vai ser teta-X sobre 3 menos 20. Então, teta-Y é igual a teta-X sobre 3 menos 20. Resposta que está na letra B. Dúvidas? Dúvidas? Marcele, quer me falar onde foi o erro? Alguém também ficou nessa questão? Ana Clara, Bianca, Emily, Ebert, Karina, Marcele e Paula. Foi? Mas conseguiu entender onde foi o erro? Tranquilo? Show de bola. Bom, galera. Adivinha, chegamos na nossa última questão. Quero ver agora. Ah! Você acaba de... Galera, eu já quero agradecer aí... Eu já quero agradecer aí a presença de vocês, dos alunos que foram embora e puderam ficar até onde conseguiram. Tá? Eu já dei o gabarito? Dei não, pô. Quero agradecer aí a presença de vocês, tá? Muito obrigado aí por ficarem até o final. Tá bom? Espero... Ah, quando falou... Tu é sinistro, hein, moleque? Então, muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. E eu quero pedir uma coisa a vocês. Posso pedir? É uma coisinha só. É uma coisinha só, tá? Pelos alunos... Aos alunos da plataforma, eu peço isso em forma de consideração. Aos alunos convidados, eu peço isso em forma de confiança. Tá bom? Porque é a primeira aula que vocês têm comigo. Então, por esse pedido de confiança, de consideração, eu só quero uma coisa. Que vocês tirem um print aí, entendeu? Vou até deixar aqui uma tela com exercício. Que vocês tirem um print, ou que vocês tirem uma foto, entendeu? Para poder mostrar aí que vocês participaram da aula, que vocês pegaram de bizus. Deixa até com essa tela aqui do bizu. E aí, vocês coloquem nas redes sociais de vocês e me marquem lá. Arroba Física Dinâmica. Arroba Física Dinâmica. Posso pedir isso para vocês? Posso pedir isso? Cadê, cadê? Meu Instagram, para quem ainda não me segue ainda, é arroba Física Dinâmica. E aí, tire um print, tire uma foto, tá? Posta aí no seu Instagram, me marca, para a galera ver com quem que vocês estão estudando Física. E o que vocês ficaram fazendo de 7 horas até 9 e meia da noite. Tá bom? Então, muito obrigado aí. Grato aí a vocês, tá bom? Quem vai postar aí? Quem vai postar, já posta, marca. E agora vamos para a correção do último exercício. Tá bom? Vamos lá? Vamos para a correção do último exercício. Opa! Foi. Então, vamos lá, gente. Duas escalas termométricas, duas escalas de temperatura, Celsius e Fahrenheit, se relacionam de acordo com o gráfico. A temperatura que é a indicação de Fahrenheit é o dobro da indicação na escala Celsius. Eu quero o valor que em Fahrenheit é duas vezes a escala Celsius. Aqui no gráfico, gente, eu nem vou precisar dele, tá? O que o gráfico está falando aqui? Que quando o Celsius é 0, Fahrenheit vale 32. Mas isso aqui você já sabe, tá? Não precisava de gráfico. E aqui fala que quando o Celsius é 100, Fahrenheit é 212. Isso aqui você também já sabe, tá? Então, esse gráfico aqui foi dado de forma para quê? Se tudo isso você já sabia, certo? Então, vamos agora. Eu quero a temperatura em que a indicação da escala Fahrenheit é o dobro da indicação na Celsius. Bom, se eu tenho duas variáveis, eu preciso de duas equações. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, tá? Vou agora, onde tiver o F, colocar 2C. Então, C sobre 5 é igual a... Quem é F? 2C menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado. 9C é igual a 10C, 5 vezes 2, 10, menos 160. 5 vezes 32, 160. Vou passar o 9 para cá e o menos 160 para lá. 10C menos 9C vai dar 160. 160 passando, menos 160 passando para lá vai dar 160 graus Celsius. Então, gente, tem esse valor? Tem. Então, quando em grau Celsius vale 160, em Fahrenheit vale 320 graus Fahrenheit. Show? Tranquilo? Mais uma vez, Ana Clara, espero que o pouco que você entrou aí viu, você tenha curtido e gostado, tá? Te espero na próxima aula. Deixa aí, Ana Clara, qual concurso você está fazendo, tá bom? Bianca, muito obrigado pela confiança de sempre, tá bom? Só quero que você me convide para a sua formatura, hein? Emily, muito obrigado mais uma vez pela confiança. Herbert, prazer te conhecer. Vamos crescer junto aí. Karina, muito obrigado mais uma vez pela confiança. Marcele, tamo junto, obrigado pela confiança. Grande Paula, mais uma vez, muito obrigado, tá bom? Pela confiança aí. Foi tudo perfeito, obrigado pela aula, nunca me senti tão bem na minha altura de coração. Ah, que legal, Marcele, fico feliz. Gente, boa noite, tá? Boa noite, boa noite. Só que antes de vocês saírem, não deixem de me seguir no podcast, tá? Só colocar lá no podcast que você tem Física Dinâmica. No Instagram, arroba Física Dinâmica. No YouTube, coloca aí Física com Física E.A. André Paranaguá. Eu boto Física E.A., mas tem Física para todas as provas, tá bom? Só quero que vocês não esqueçam de uma coisa. Uma coisa não é para esquecer. É que eu, nessa preparação de vocês, tá? Sendo pela mentoria, pelo WhatsApp, pela plataforma, eu estarei com você até o final da sua preparação. Marcele.